É isso aí, começando com o Goiás, o Ninho trabalha pelo meio, acionando o Everton, ele corta a zagueira e bate pro gol, tá lá, o Léo, pra fazer a defesa, cai no gramado, segurando firme, Paulo vai elevando e o Alano tenta no alto, bola ia passando dele, acaba subindo demais. Mas Ian recebe, bom passe de 25 e tenta a batida, passa assustando o Tadeu, mais uma vez o lance do Ian, tudo isso no primeiro tempo, a perna direita caprichando aí, o Ian e a bola indo pra fora. Com a branca descanteio, Brenner Kulano testando pra fora, passa a gente, a trave do Léo, Paulo Baia levanta e Getúlio testa também pra fora, esquerda do Léo, tentativa do Getúlio. Chegada do Juninho, até o Ivan Torres que faz o corte na defesa e bate, corta na primeira, o Juninho tenta a segunda e Getúlio a terceira, tira a defesa do Goiânia. Ficou na branca aí os jogadores do Goiás e o lance seguiu, olha aí, tenta três vezes o Goiás. Agora o lance é com o Goiânia, Lima bate de longe já no segundo tempo, o Tadeu tava firme pra fazer a defesa, amortecendo e depois encaixando. Levantamento na grande área e Léo, tapa de gato, afastando o perigo da grande área. Sobra com o Juninho que bate firme, ela passa à esquerda, olha a batida firme do Juninho. No escanteio, Getúlio testa, ela pega na trave, quase, quase, quase o gol do Verdão. Olha aí o Getúlio testando firme, tava nela também o Léo, hein? Boleirão no Goiânia. Faz ataque do Goiás, vem Juninho. Tentativa do toque no meio, corta a defesa do Goiânia. Aí o Juninho avançando, tocando e ninguém pra fechar. Paulo Baia bate, Léo pega. Bela defesa do goleiro do Goiânia, mais uma vez, batida firme.